Hoje eu também falo com muita fé, não, não se tira realmente os viés, os cientistas que são categóricos e falam apoteoticamente, tem cientista que fala assim, meu, é tão revoltante ouvir um colega dizendo que um viés pode ser removido só pelo fato de você saber que o viés existe, eu sei que o viés existe, eu sou capaz, não, você não é capaz de manipular, o que nós somos capazes de fazer? Se eu sei porque eu sei que um comportamento padronizado vai emergir, vai ter em mim, vai acontecer, eu posso usar o que? Porque o único recurso que eu tenho que nos diferencia um pouquinho dos nossos primatas não humanos, que é o nosso córtex frontal com algumas habilidades. E vira e mexa, já tem umas demonstrações de que aves já demonstraram coisas bem interessantes aí, muito parecidas com humanos também, viu? Interessante, a gente diz, nós nos achamos, tendemos a nos achar muito especiais, mas nós não somos tão especiais assim, então, pelo menos assim, do ponto de vista da nossa biologia, apesar de nós fazermos coisas tão interessantes, em proporções diferentes, todos os organismos fazem, mas nós não temos a capacidade de mudar, mas nós temos a capacidade de fazer o que? um plano, mas para eu fazer um plano e seguir um plano, assim, eu tenho que primeiro aceitar plenamente a minha vulnerabilidade, aceitar, porque a nossa vocação, inclusive, é, nós não somos aptos a vermos os nossos viés se expressando, mas você vê o do seu amigo facilmente, o outro é crystal clear para você, mas você para você mesmo não, você fala, não, não, mas eu não estou viésado, isso é experimental, experimental já foi feito experimentos absurdamente elegantes, inclusive com juízes, e, sabe, aquelas pessoas falam assim, não, mas eu não sou viesado, eu não estou tomando a teses, e quando você demonstra e coloca o experimento, né, no seu, no seu ínter, você demonstra, não tem como, não tem como, só que a coisa mais alucinante, mais, então, voltando, vou para não derivar, não, nós podemos, sim, usar a nossa capacidade cognitiva, de nossa capacidade executiva, de que? de conseguir fazer uma antecipação do viés, então, se eu sei, porque eu sei que eu posso estar, eu tenho a obrigação de fazer isso, então, é o único caminho, então, é como se você fosse achar mecanismos para gerar o quê? Um bypass, eu não estou tirando, eu estou dando um bypass, e você só tira um viés, ou só tira, não, você só dá um bypass com outro viés. É um drible. Mas é um drible, na mesma moeda, você tem que usar um viés, para dar um bypass em outro viés, é uma escolha, qual que você quer mais? Entendi. É muito louco, mas é assim, nós, ah, eu vou me tornar um organista, um ser extremamente, não vai, esquece, não existe isso, não existe, não existe, não existe, simplesmente não existe, a gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade.